Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Apresento para vocês a Neste Store, a melhor loja de skins de CSGO Os preços das skins aqui na Neste Store são muito menores que no mercado Depois que você escolher a skin que você tanto deseja Você manda para o seu carrinho de compras E utiliza o cupom de desconto SAULO S-A-U-L-L-O Que você vai ganhar um desconto bem legal e também vai ajudar o canal Muito obrigado, mens! Vamos lá para o vídeo! Salve! Salve, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e, manos, acabou de sair uma nova atualização no CSGO Que, sério mesmo, trouxe muitas novidades para o jogo Eu vou mostrar todas elas no vídeo de hoje Mas antes eu gostaria de pedir para você descer a telinha Clicar no botãozinho de se inscrever Deixar aquele likezão aí no vídeo E também ativar o sininho de notificações Manos, está rolando sorteio de uma baioneta enferrujada lá no meu Instagram O link vai estar aí na descrição para você participar É muito simples mesmo, vai! O link está na descrição, participa, participa! Estou aqui no site, clã E olha só que coisa linda que eles fizeram O CSGO agora está free to play Então a gente vai dar uma olhada melhor Porque eu não sou muito a favor do CSGO ser grátis não Porque imagina o tanto de cheater que vai ter A não ser que eles melhorem o anti-cheat Olha só as duas novas roupas do CS Eu não sei aonde isso entra E vai ter o novo modo Battle Royale Que o próximo vídeo no canal vai ser sobre esse modo Battle Royale Demorou? Fica ligado no canal que o próximo vídeo Eu acho que vou postar hoje ainda Vai ser jogando esse modo Battle Royale Está escrito aqui, encontre equipamentos, dinheiro E observe os seus para entregas especiais Que seria o airdrop Mano, eu estou muito animado Sério mesmo, por isso que eu estou falando rápido Eu quero ver isso logo Explore seu ambiente Em tudo isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo aqui no canal Que eu vou jogar o Battle Royale Fica ligado Olha só Luta ou voo Seu tablet pessoal é a chave para o sucesso Acompanhe as posições dos oponentes Rastreie sua entrega E trace um caminho para evitar a zona de perigo Olha que coisa louca mano Isso aqui é o novo modo Battle Royale Os drones de entrega as vezes tem uma mente própria Mas sempre consegue encontrá-lo fora Quando você mais precisa deles Olha mano, eu estou muito animado para jogar isso Então eu vou postar esse vídeo rapidão Só para a galera ver a novidade No próximo vídeo aqui do canal Vai ser jogando Eu vou postar hoje ainda Fica ligado Velhos favoritos Novos brinquedos Cada partida apresenta um conjunto de pistolas Rifles SMGs E armas pesadas Do arsenal clássico do CSGO Recursos são escassos Mano, eu estou muito animado para jogar isso Viado, eu estou muito animado Quero jogar isso logo Recursos são escassos Então vai ter Tipo, você vai ter que ir achando Os recursos igual no pub Por exemplo Seja criativo com suas acusações de violação Plantar em qualquer lugar C4 Como assim vai plantar C4? WTF A gente vai descobrir isso Um impulso Desceu o Mad Shot Que seria o Magic Kit Ajuda você a recuperar rapidamente A sua vida E voltar à luta Gerencie sua saúde Com sabedoria para vencer Ai meu Deus Solos Duos E trios Então tem como você jogar sozinho Duplas Ou com 3 pessoas Legal Por tempo limitado Jogue Danger Zone Com Prime Status E ganha uma Souvenir MP5 Ratos de Laboratório Olha que legal Então todo mundo que tiver Prime Pelo que eu entendi Vai ganhar essa skin Então corre Joga isso logo Apresentando a caixa Zona de Perigo Essa daqui é a caixa Zona de Perigo Com as skins novas Vamos dar uma olhadinha Em todas elas Vamos começar aqui Pela Cadê a azul? Azul Tem que chegar na azul Pronto Vamos começar aqui Com a Tech9 Fubar SG Danger Close Legalzinha Shadow of Black Sand Horrível Horrível Olha que skin bonita Ela é simples Vai ser muito barata E top Top de linha Nova Wood Fireed Show Glock Oxid Blaze Igual a Desert Eagle MP9 Simplesinha Modeste Não sei das quantas Alpineonora Olha que coisa linda Olha que coisa sensacional A Hasimov Manos Eu mal espero Pra essas skins Chegar na Neste Store Pra conseguir Comprá-las Com desconto Mano Nossa Na hora que chegar Na Neste Store Meu amigo Olha a MP5 nova Pro 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 E a Desert Eagle Mac Industries Tem mais alguma A UMP Momentum E a USP Flashback Que já tinha Uma skin Flashback Eu acho que era M4 Se eu não me engano Tem a P250 Tem uma nova Mac 10 Uma Galilzinha nova Também bem nice Teco Teco Show de bola E voltamos Pra Tec9 E aqui começam As perguntas Frequentes Galera Nesse vídeo Eu vou apenas Abrir o CS Com vocês Porque no próximo Vídeo do canal Que vai sair Ainda hoje Sim 4 vídeos Só hoje Vai ser Jogando no novo Modo Então fica ligado Aí no canal Já se inscreve Ativa o sininho Que vai ser Bem top Mesmo Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aí Ai tá abrindo o jogo Mano Eu tô muito tenso Meu Deus Olha só Atualizou mesmo Ai Danger Zone Ai meu Deus Mano Em comemoração Vou até abrir isso aqui Mano Ó Autorizar Abri Uh Eu ganhei um negócio Muito louco aqui Mano Eu ganhei um negócio Muito louco Pera aí Mais novos Eu ganhei isso aqui This bad Quem é antigo No CS Ganho essa medalha Pra mostrar Que já joga Há muito tempo Porque agora O CS ficou grátis Então Olha Exibiram esse item É meu É já era Deixa eu destrancar Isso aqui Só pra ver Eu ganhando o global Aqui Pá Bonito né Vai Só como um extra Desse vídeo Show Supremo Não tem importância não Tá perfeito Ai meu Deus do céu Cadê 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 Onde que eu jogo Ah tá aqui Prime Enable Sim Sim Claro Danger Zone Olha aqui Que massa Demais Viado Então No próximo vídeo Aqui no canal Fica ligado Se você gostou Da atualização Deixa aquele likezão Comenta o que você achou Dela Eu vou indo nessa Já já eu volto com vocês Um beijão do salo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau Tchau Tchau